Fé em Deus Leva a fé Olha o pagode pra Jesus, é pra Jesus Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus Agora eu sei que não sou um qualquer Sua não faz mais de nós o que quer É Deus Se as queridas já não me dão em mais Se meu caminho hoje é cheio de paz É Deus Se hoje você perdoa meu irmão Se eu aprendi a repartir nosso plano É Deus, é Deus A minha fonte de inspiração Meu horizonte, minha direção É Deus A luz que me ilumina na escuridão O motivo da minha felicidade Nós falamos só no grito e tormento A todo momento Me estende a mão Leva a fé Deixa a vida ser do jeito que Deus quiser Seja ouve, veneno, 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 veneno Leva a fé Ajuda aí, bateria Leva a fé Leva a fé, leva a fé Leva a fé Se agora eu sei que não sou um qualquer O Senhor não faz mais de nós o que quer É Deus Se a ser igual já não me dói mais Se meu caminho hoje é cheio de paz É Deus Se hoje você perdoa meu irmão Se aprendi a repartir nosso pão É Deus É Deus A minha fonte de inspiração Meu horizonte, minha direção É Deus A luz que me ilumina na escuridão O motivo da minha felicidade Nas horas de alegria e de momento A todo momento Estende a mão A mão Leva a fé Deixa a vida ser do jeito que Deus quiser Leva a fé Leva a fé Seja homem, menino, menino, mulher Leva a fé Leva a fé Leva a fé Leva a fé, leva a fé Leva a fé Abre o era e abre o seu coração Leva a fé A grande dor da força da nossa oração A grande dor da força da nossa oração bateu Leva a fé Leva a fé Leva a fé Leva a fé Se agora eu sei que não sou um qualquer Se o mal não faz mais de nós o que quer É Deus É Deus É Deus Amém